Fala galera do YouTube, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ative o sininho e deixe o like maroto para ajudar o canal. Galera, vocês já tiveram dificuldade aí com o macho galar a fêmea, a fêmea estando com filhotes? Eu tive aqui uma certa dificuldade, o adrenalina galou a primeira vez que eu puxei a divisória e galou certinho a fêmea. Eu sei que ele já estava no ritmo da fêmea de cima, né? Essa fêmea aqui que estava galando, eu passei ele para baixo. Não é que eu puxei a divisória aqui pela primeira vez, ele foi lá e galou ela certinho, que ela estava pousada no puleiro aqui de baixo. Só que a partir da segunda vez, os filhotes estavam pela divisória. A divisória estava aqui, eu acabei tirando aqui para fazer um teste, abaixei os puleiros. Quando a fêmea estava no puleiro aqui no alto, naquele agalafêmea os filhotes estavam no outro lado da grade, começava a brigar com ele quando ele estava voando ali por cima da fêmea. Aí eu estou tendo que fazer o quê? Tendo que tirar os filhotes, estou passando para essa galinha aqui e depois eu puxo a divisória, aí ele gala certinho. Porque quando eu tentei com os filhotes dentro, os filhotes foram brigar na grade e a adrenalina não galou a fêmea com sucesso. Aí eu estou tendo que fazer isso, tirar os filhotes da gaiola com a adrenalina galá. Vocês já tiveram essa dificuldade? Deixem aí nos comentários. Ou vocês fazem o quê também, para não estar me ajudando aí. Talvez seja mais fácil, porque a forma que eu encontrei aqui foi essa. Vou mostrar para vocês aqui. Aí galera, eu tirei os filhotes, passei aqui para a galinha de cima, a galinha de torneio, vou posicionar agora a fêmea. Gente, não. Aí. Aí agora, eu ligar ela certinho. Essa foi a forma que eu consegui, porque quando os filhotes estavam dentro da gaiola, eles iam brigar com o macho, mesmo pela divisória. Aí a adrenalina não fazia a galinha, 100%. Agora eu passo os filhotes para baixo, e de tardezinho eu faço isso novamente. Porque senão eu acabaria perdendo a choca da fêmea. Porque os filhotes são danados. Até com a mãe eles ficam brigando. Mas está ali. Pequeninha no olho dele ali. Essa daqui é a fêmea que estava galando antes. Essa aqui é a fêmea que eu botou o nome dela de Ferrari. Essa aqui é a Ferrari, e essa aqui é a Cascavel. Essa aqui é a bisneta do John. Aí galera, já voltei aqui os filhotinhos para a gaiola. Minha mãe trata pela divisória. Graças a Deus a fêmea não sente isso daí, a questão de pegar os filhotes dela. A fêmea é muito boa nessa questão. Essa é a operação que eu estou tendo que fazer. Fêmea linda. Ferrari é o nome dela. Se Deus quiser, ela deve botar para amanhã. Em nome do Senhor Jesus vai estar galado aí do adrenalina. Adrenalina. Isso é muito bonito. Essa cor aqui é a cor que eu mais gosto de passarinho, de coleiro. Bico amarelo, gola fina, passarinho bem pretão. Pelo menos eu tive mais sucesso com passarinhos nessa coloração. É gosto, né? Tem gente que gosta mais do bico de chumbo, tem gente que gosta do golinha peita amarelo, que eu também gosto bastante. Olha, tem a minha tratando os filhotinhos. Um amigo perguntou lá no Instagram sobre a questão do... Aqui galera, do frio, né? Está bem frio hoje, o tempo está churroso. Aqui tem um plástico que eu coloquei para não entrar friagem. Aqui está a cortina, galera. Aqui eu abaixo, né? Pessiana. E aqui eu puxo a cortina, para não entrar friagem. E a questão também... Vai ficar um ambiente bonito, né? Bacana, ainda não finalizei ainda. Vou estar colocando ainda mais umas luzes aqui na frente, que é aquela que fica no fundo, fica mais escura quando fecha a cortina. Nos dias mais frios. E aqui dentro de casa também tem aqui, galera, um aquecedor. Que é um hili, né? Um aquecedor. Fica ligado aí 24 horas. Aqui dentro. Que é pertinho aqui, ó. Aí ali o ambiente também fica quente. Aqui na cozinha aqui eu estou... Um papacapim do amigo Francisco que me emprestou. Está caindo para a muda. Para fazer a muda. Esse coleirinho aqui é um coleiro que canta muito bonito, canta ui tui. Só que o papacem está vindo de muda e ainda está frio. O papacem bem mansinho. É o mar de burro. Perguei ele há poucos dias. Coloquei o voadorzão que está um pouco gordo. Vamos ver aqui se daqui a pouquinho vai se esquentar. Mas é isso aí, galera. Essa é a dúvida aí do amigo lá no Instagram. Quem puder me dar uma força aí. Me segue lá no canal, no Instagram. Vou deixar na descrição o primeiro link fixado. Está aqui o aquecedor dentro da casa. Fora o aquecedor que tem mesmo dentro da casa, né? Eu deixo aqui para ficar o ambiente mais quente. E está aí, ó, galera. Tem minha tratando o filhote. E se Deus quiser, a próxima choca dela aí vai vir e criei do Adrenalina. Nosso galador aí. E aqui, galera, com mais uma feminha. Vendi o filhote de coleiro macho. Eu estava aqui e adquiri essa feminha aqui, ó. Ela é filha do arrogante do Buriti. Feminha tem genética tópica. Neto pretoriano. Tem explosão. Tem vários passarinhos top aí. Esqueci agora na vigilante do pai dela. Está aí. Feminha que tinha botado duas vezes na casa do amigo. E chocado certinho. Só que o irmão dela não tinha galado ela. Que era para sair novo. Feminha que tem mais ou menos aí 11 meses. Ver se ela é pronta aqui em casa novamente. A gente está tentando reproduzir aí com Adrenalina. Ainda não botei nome nela. Deixa eu arrumar o nome para ela. Essa aqui, igual eu falei, é a Ferrari. E aqui é a Cascavel. Valeu, galera. Muito obrigado a todos os inscritos. Se inscreva, ative o sininho e deixe o like maroto para ajudar o canal. E aí galera, ó. Feminha no ninho, ninhando. Vou tentar... Mais uma vez aqui para ver se o Adrenalina vai galar com os filhotes aqui do lado. Porque dessa vez eu abaixei o puleiro. Os puleiros estavam no alto nesses daqui. Feminha machiando. Se comunicando com o puleiro. Ó, doidinha, doidinha. Deixa eu ver se ela passa para o outro puleiro ali. Olha, minha filha. Bora, Cascavel. Bora. Bora. Aí. Ó, dessa vez deu certo, galera. Vai dar certo dessa vez. Não vai precisar ficar tirando o filhote daqui de dentro. Porque os dois puleiros aqui estavam no alto. E os dois filhotinhos ficavam aqui em cima. Para pegar comida. Aí no que o Adrenalina venha voando aqui por cima. Eles começavam a chiar. Chim, chim, chim. Tipo brigando. Então o Adrenalina não se concentrava, eu acho. E não fazia a gala perfeita. Mas tá aí, galera. Tá dando certo. Graças a Deus. Então. O jeito que eu fiz aqui vai dar certo. Não precisa ficar tirando os filhotinhos de dentro da gaiola. A minha tá doidinha, doidinha. Deixa eu ver o bico. É isso aí, galera. Queria tentar mais uma vez para mostrar para vocês se deu certo ou não, né? A mudança que eu fiz aqui. Não precisa então tirar. Mas se vocês tiverem alguma dica aí que vocês fazem, vocês me falam. Quando tá com o filhote e coloca o coleiro para galá. Porque os filhotinhos ali, ó. O jeito que ele fez ali com o irmão dele, tinha, gente. Olha lá. O que ele vai fazer de novo não fez, não. Os dois faziam quando o Adrenalina entrava. Eu tentava espantar eles para o canto. Eles não iam. Eles iam e voltavam. Mas é isso aí. Se Deus quiser, futuros campeões vão nascer aí. E a Ferrari tá aqui só no pipinho. Se Deus quiser, nome do Senhor Jesus. Amanhã deve botar um primeiro ovinho. Feira mais linda. A próxima cria dela, vou ver se eu consigo cruzar com esse coleirinho aqui. Se tiver aqui ainda, né? Que não é meu. Do amigo francês que me prestou. Porque ele é neto do John Jones. E ela é bisneto. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Quem puder deixar um like. Me seguir lá no Instagram. Vou deixar no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. O link do Instagram do Criatório Bicho Animal.